Uma boa entrevista de emprego é sempre uma grande dúvida para um líder de um negócio. O que será que eu devo perguntar? Primeira dica é fugir das perguntas que são um chavão enorme em processos de entrevista. Do tipo, me diga quais são os seus pontos fortes? Ou me diga quais são os seus pontos fracos? E a resposta que vem é a mesma de sempre. Ah, eu sou muito crítico. Esqueça essas perguntas. Antes de preparar a sua entrevista, o que você precisa saber exatamente é o que você espera daquele candidato quando ele estiver trabalhando na sua empresa. E todas as perguntas devem ser montadas a partir daí. Se você espera que ele traga a sua capacidade técnica, é sobre isso que você deve perguntar para buscar se certificar de que ele tem essa capacidade e poderá contribuir. Lembre-se que a entrevista é uma situação em que você vende a proposta e ele vende aquilo que ele é e está trazendo para a sua empresa. Portanto, nem sempre as coisas são realmente como elas deveriam ser e mais como elas parecem ser. Tome cuidado, seja assertivo e busque respostas diretas do seu candidato. Tome cuidado! Tome cuidado! Obrigado.